Um mês. É um mês vindo aqui, mais ou menos umas duas vezes por semana, e várias vezes eu falava, não, eu consigo, eu sei que consigo, mas aí no dia eu sentia, minha perna não tá tão forte, pode dar alguma coisa. O que é que é isso? A gente já se conhece, eu te conheço, mas eu esqueci. Salomão fez um roteiro, meu amigo, dos picos de hoje. E onde tem esses asteriscos, o bagulho é louco. Ou seja, 80% da parada. Já almoçamos, tomamos um Guaraná puro. Quando o cara faz educação física, é outra coisa, né? É, é meu pulseiro isso aí, né? Muito bom, excelência do Guaraná. Não é tipo o café que dá um pico depois se fica mole, né? É tipo, você tem um aumento de energia, mas mantém um pouco mais baixo. Não é que nem um pique de café assim e logo abaixo. Nossa, eu tô querendo pular as coisas aqui com o carro ali, ó. É uma potion de 6 horas de mais 30 de destreza. Gostei, piada por Mateus aí, direitos autorais ali com ele. Bam! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá? E aí Vamos começar a aquecer aqui, depois a gente vai para as barrinhas do lado de fundo e parte para os próximos picos. Aquecimento aqui então? Aqui nessa árvore. Árvores? É, árvores somos nós. E aí, vamos tirar esse aqui. Caramba! Vou ganhar! Ah quem é? Aê! Mais uma mulherquinha da bendeira. Quase de doce! Ah tá mijando ali ó, mijando! Ele está mijando ali, ele está mijando, ele está mijando, ele se esconde da gente mas os carros vêem ele né? Olha que lugar bacana hein mano? Caraca, tem vários níveis aqui, isso aqui é feito para isso mesmo né? E esse aqui você fez já? Ah dá pra fazer precisão aqui quase. Limpando o pico. A cerveira que sai da própria vacuna, dá uma foda. Pisou aí e morreu. Aqui, o jogador está vindo. Uhuhuhuhu. Uhuh. Uhuh. Dá um medo, dá um medo. Uhuh. 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 Tem que derrubar a paradinha. Uhuh. 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 Deixa as malas ali. Vou deixar. Uhuh. 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 Caralho! Ai! Nossa! Cê tá com a cabeça que não batia, mano! Caralho! Caralho! Não, mas cê tá dando a barra do meio! Cê tá dando a barra do meio! Pô! Pô! Que pedido, mano! Nossa! Que fulano tem, velho! Que fulano! Aê! Chupadona lá em cima! Fulano! Fulano! Firmeu! Ele tá descansando! Udia! Mas aí, devolveu a bola! Ele vai ro bothered! Ixi! Caralho! Ha! Ei! Eu mesmo! Aqui que quShowa o seu marmo ele! E! Tá. Mas, filhado, cuidado com o ombro! Fudeu! Vai começar com o braço aqui e o outro vai assim. Cuidado com o ombro só. Que da hora! A gente precisa muito peso torcendo aqui. Tem que rolar uma adaptação. Adaptação de tempos aqui brincando disso aqui. É, ufa! Pega o ombro, nervosa. Pega o ombro. Nossa, que alto! Mais de 40 andares. Dá pra ficar ou não? Aí você segura na árvore ali. Segura naquele toquinho que tem ali no canto. Boa! Caralho! Bem, meu trabalho é filmar, né? Eu filmo. Vamos pro próximo? Bora! Novo brote do Zico. Qual que é o nome do bicho mesmo? Salamandra? Cigarra! Salamandra! Eu sou o MC Garra. É por isso que eu só gravo o Zico pulando. Não, não, não. Ah, tem que tirar uma etiquete aqui. Uh, esse... Lachê-quete aqui, hein? Dá pra fazer um Lachê-quete aqui, hein? Não dá, né? Não dá, com a mesma parada. A cabeça bate. Sai da linha, cara. Você vai ter que só cair pra frente. Uba! Bora para o próximo pico. Pulou aqui, ó. Chega ali. Esse aqui é longe pra caralho. Esse aqui saiu correndo por causa da... Nossa, corrida. Correr é uma passada, tipo... É. Um, dois, ó. Sim. Falta um pouco, hein? Um, dois, ó. Uh! Uh! Nossa, até peidei, cara. Não dá pra pegar explosão nisso, né, mano? É dois passos. Gente, você tem que... Se fosse três passos, dava, né? Duido, mano. Caralho! 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 Seu fez mais um BOOM, do Salomão fez um BOOM Pegar a pomba vale 3 pontos, não acredito Olha só, o que é isso aqui? Oba, oba, oba O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ai, vamos ver O que é isso aqui? 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 É bem empoeirado aqui no entanto Mandar o precisão aqui no meio é outra brisa, viu? Fumou 2? Filha da mãe 2? É, você pula 2 Nossa, incrível, eu já estou pegando muito mais confiança aqui Como é que as pombas cagam ali, né? Mano, eu não sei, cara Aí Zico, agora é? Com uma perna, que nem você corria lá nos quadrados da Roosevelt Aqui assim, ó Aqui assim, ó Tem algumas coisinhas que eu gosto, na altura assim E ter o controle psicológico da coisa Opa, opa Nossa! Falou de outra coisa que eu gosto é isso Nossa, escorrega muito aqui Nossa, escorrega muito aqui Não, aí não escorreu, problema é aqui Essas porra eu faço Esse porra eu faço De primeiro, hein? Opa Opa Gravei Ae, pô Caralho, achei que era mais longe Mas eu vou pôr em slow motion o pézinho do Matheus assim Mas eu vou pôr slow motion o pézinho do Matheus assim Vamos seguindo o roteiro aqui Agora a gente vai para as alturas Agora é a hora do meu novo brinquedinho GoPro 5 Black Bora? Mais área Olha só Estamos cheios de Pedro hoje Hoje estamos, velho Como vamos chamar a área? Tem sobrenome? Ou Pedro mesmo? Ou Pedro? Pedrão, Pedrão Pode ser Pedrão Chegamos É não Aí quando você fala medo ok Altura ok Agora calha aí Aí cê me ferra É só por te ver É só por te ver Fixa isso no concreto, na essência. Vamos molhar isso aqui então. Caralho hein Salomão. Fiquei um mês vindo aqui olhando esse salto. Um mês. É um mês vindo aqui mais ou menos umas duas vezes por semana. Duas vezes por semana olhando esse salto, um mês, 60 vezes. Duas vezes por semana olhando esse salto, um mês, 60 vezes. Quem tá assistindo agora deve falar nem fudendo, nem fudendo. O cara parou aqui, eu não consigo nem chegar nessa ponta de medo. Na calha. Na calha. Pra chegar na calha. No caldo é que tá prestando atenção. A sua personalidade. Existe um concreto. Fixa assim no concreto. A essência. Olha isso aqui. Vai então. Go Verde a rotação. É bom. Des bloqueia, cara. O segundo a rotação. É bom. O segundo a rotação. Se inscreva. Cara, eu sinto todo medo que ele não tem, eu sinto. É bonito, é bonito. Mano, toda vez que eu vou fazer, eu penso, mano, não posso morrer. Consigo mesmo? Consigo. Mano, o primeiro dia que eu fiz, eu mandei 16 vezes. Então é, tranquilo. Pra garantir que ia ficar em mim mesmo o salto, sabe? Eu ia chegar aqui e ia conseguir fazer. Ah, a gente tá descendo já. Vamos pegos. Tem nem tempo de brincar, cara. Só fazer uma brincadeira aqui, vai. Tem nem tempo de brincadeira que ia parar. Sério? Sim. O que? Sente um exercício. É, porque para uma já chama a outra, para outra já chama. Obrigado. Eles sempre estão reportando. Ó, estamos aqui, tá ligado? Vamos brincar o burro das minhas árvores pra ficar mais tranquilo o clima, né? Sim. É. Eu tô. Daqui a pouco. Respira fundo, né? Tu imagina você chegando e vai, mano. Quer que de repente você fica do meu lado e eu faço antes? Pra ver se você pega o... É. É porque eu tenho isso. Alguém faz do meu lado e eu tipo... Às vezes dá, às vezes não, né? Subir aqui é uma loucura, né? É, é um pouquinho fácil. Tem que pôr a mão aqui, é isso? É, então pôr a mão aí. Não, subir por trás. Ah, por trás eu gosto, hein? Por trás é mais gosto. Mas a gente encaixa bem, né? Cada um tem o seu caminho aqui, né? Que é estranhão, né? Duro, mas foi. Deixa eu mandar. Mandei. Ah, deixa eu mandar Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Quem sabe? Quem que tá falando com quem? Pedro mandou, Pedro vai fazer. O Pedro tava olhando enquanto o Pedro fazia. O problema é que o Pedro queria subir, né? Três pedras em cima da árvore, cara. O que é que é uma árvore cheia de pedras? Pé de pedras. Pé de pedras. O que é que é uma pedreira? Agora foi, foi. Aí! Acho que ele me leve como uma bigorba. Vou mandar esse de novo. Você é de samba, né? Sim. Cara, museu do Ipiranga no monumento. Tem uma árvore que dá pra você fazer quatro precisões nos galhos. Caralho. Mais ou menos nessa altura um pouquinho até mais baixo. Meu, a gente fica mandando lá pra caralho. Então, louco, a árvore é completamente outra pegada. Acho muito louco em árvore que a sensação de altura é completamente outra, tá ligado? Porque você consegue ir muito alto e você se sente de boa assim. Pedro! Pelo menos. Pedro, os três olhos. A saída é mais estranha que isso, não existe. Caralho, a gente tirou uma foto disso. Três Pedro. Ah, de novo? De novo? Você não cravou, mano? Não. Eu vou tentar de novo pra chegar leve e cravar. Aí eu acho. No final o pessoal vai estar conversando... Não, o Pedro manda pra caralho. Quem mandou melhor? O Pedro? O Pedro acho que foi o melhor até agora. Ai, meu joelho. Fudeu. Tá na fila também, Pedro? Inventei outro caminho, cada um pior que o outro. Acho que por baixo é mais fácil, nem o Pedro falou. Lá vai, hein? Tá durão. Tá durão. É um número mágico. Você disse três. Ah! Ah, velho. Não se incomode comigo. Ah, meninas. Tá, tá duro mesmo, mas... O que é isso por hoje? Uh! O que que tem que pisar? Pisou, rolo? Eu tenho medo de pisar no cimento. Até hoje eu não sei se é firme. Vai quebrar, gente? É bem lindo, né, velho? Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Eu acho que direntes são melhores. Quer que eu verifico aí? De repente eu desço e vejo se isso é firme? Pode ser. Dá um churro. Ah, não. Meu... Isso aqui é cimento, cara. Ah, caramba. Vai, hein. Se você pisar... Eu acho que é de boa. E aí, Max. O que você achou? Também acho. Não alcança? É. É estranho, né? É melhor a gente ir pelo caminho do Pedro. Também acho. Ah, é muito impacto também, Pedro? É. E agora? Uh! Uh! Eu passei muito, velho. Caralho. Não dá, mas... Não, né? Não sei se é uma boa ideia, não. Esse impacto desnecessário. Impacto desnecessário, é. É isso mesmo. Ah, dá pra fazer um pouco da hora. Não dá pra você, velho. É estranho isso aqui, se tem que ir com o pé ali. É. Tipo, pisa na grade e passa? Ah, pisa no tronco, né? Porra, tem um tronco ali. Porra, tem um tronco ali. Porra, isso aqui é estranho, hein? Com licença. Ah, foi pra você passar isso aqui. Ele é eliminado, assim. Ah, vai no tronco ali. Ah. Ah, pular, de velha precisão. Ah, pula, de velha precisão aqui, rapaz. Ah, pula. Pô, você chegou de lado aí, né? É? É que ele caiu na ponta. É. É. Tá aqui na ponta. Pode ligar, daí ele vai cair em precisão. Tá. Pfff. 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 Próximo pico então. Pfff. Tá gravando, tá? Uau! Parkour! Esse é o melhor de parkour. Faz um parkour aí. Foi meu parkour. Faz um parkour aí, Zico. Esse é o Bunga King. Puti que bunda. Sai no side. É de boa. Eu já dei saudi na altura do mamilo. Saudi. Da arábia saudita. Saudi. Saudi. O problema é chegar de primeira. Caralho, meu Deus. Esquisicão. 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 O que foi? O que foi? Saudi. 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 Olha, esse é o tipo de coisa que eu sou louco. Não, não. Não vou fazer. Sim, só pelo barulho. De olhar já dá pra ver. De olhar já dá pra ver. Falar que nem meu amigo. Se você olhar, você vai ver. Ele tá fazendo isso a meia hora. É, é mesmo? Nossa, achei que ia jogar no carro. L1, X e meia lua. Ele já... Ele fez meia lua, L1 e quadrado. Não é longe, tá ligado? Daí, mano. Aguinha? Não, não. Não, só pra... Deixa passar a mão pra tirar o fogo. Veja como um novo desafio. É, é. Vamos ver. Mudou nada. Mudou nada. Boa! 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 Vai mijar ali ó. Olha ali ó. Tá se escondendo ali ó. Boa! Boa! Nossa, o landing aí, né? Capoeira Nossa, o segundo pé já era em cima Próximo pico? Próximo É um grande desafio É? Nossa Bem Esse é seu tipo, né Zico? Ah, é curto Deixa eu ver Dá pra cair ali tranquilo Só ir pra cá, né? É, dá pra passar mesmo É, dá pra passar mesmo Boa Boa Um salvamento aqui É muito assim É, o cat é bom É, ele é vinho Ele é bom Manda aí É da hora Boa Isso aí, isso aí Tá vendo? Não sei quem a gente tava aí Peraí, vamos Ah, na real Ah, eu volto dele Uh Boa Pô, é muito legal pra ir daqui Porque você não viu o pé do Pedro Porque eu descobri só no último Você descobri só no último segundo Você caiu O pé do Pedro É, o pé do Pedro É, o pé do Pedro É, o pé do Pedro Ó É, esse aí, você gravou? Oh, é Hora de comida Dois fãs que encontraram a gente Não, eu tirei três Nunca creio nessa porra, mano Isso aí, mano Olha aí, mano, beleza? Você é o? Gabriel Prazer, Gabriel Você assiste os vídeos, é? Uhum, é Gabriel que me deu medo É mais fácil lembrar do queijo Do queijo que eu fiz Oh É crapioca, por quê? Crapioca Ah, porque parece crepe E ao mesmo tempo tem tapioca Vamos tirar o papel dos aí, né? Neto vai tentar Pedrão já tá lá em cima Matheus tá aí Salomão Vai ver pela árvore Brincadeira de sempre Chegar até o topo Como que tá aí, Neto? Tem caminho? Não, eu digo Tem caminho daí pra gente subir Ou eu sigo o Salomão? Tá vendo muita coisa por enquanto Acho que é legal se esperar Ixi Por aqui, ó Por ali? Bora Tem um guarda seguindo a gente Aí galera, quem tá assistindo? Ai Ai Ah, vai passar Oi, o que? O guarda passou É, tá ouvindo? A moto Ah, pela árvore é de boa Vê se não tem ninguém Em dez segundos você passa Tá Legal no parkour Que quando se trata de árvores Coisas mais naturais Assim, cada um tem o seu caminho Já acharam a gente, né? Vem Vem Sim, é só pular Nossa O cara foi do jeito Mais alto do que eu Você foi ali só pra impressioná-lo? O quê? Tinha outro jeito de descer Tinha outro jeito de descer É, virar ali Tipo, você abaixa Beleza Nossa, que sol Caraca Caraca Uau Valeu Oi O que vocês fizeram dali? Por aquele chamado É, eu vou por aqui não Pelo meu caminho Vixe, já estão reclamando da gente? A gente só quer pular, poxa Ai, ai Quer, já tem que descer? Não parece Sério? Ai, ai, ai Parece que já estão ligando para a segurança lá Não, está na mão do favor E ai? Enquanto ele resolve Vamos brincar Que merda, né? É porque são muitas pessoas treinando Nossa, que da hora isso Parece de boa, né? Aham Só que nem pode Eu já chamo aí Aí a gente conversa Eu falo que vou ficar mal De boa, mano? Sim Boa Ufa Hora de subir Ufa Um Ufa Vou voltar a fazer um motor diferente. E aí, pera. Enquanto isso... Enquanto isso... Sabe qual que é o foda? Fica meia hora ali discutindo. Aí só pra treinar. Meia hora chega outros guardas novo. E não sabe o que tá acontecendo. Olha quantos! Ah, é, é. Pior que não tem problema a gente treinar. Não tem nenhuma lei aqui que impeça a gente de treinar. O que mais? Dá pra gente inventar aqui, hein? Tem bastante coisa. Eu acho que é ali pra frente que tem as coisas. Muito pesado, mano? Tá, tá, tá. De boa. De boa? O Matheus falou, tá falado. Ah, um aluno que chamou eles. Ah, é? Ele falou assim, ó. Num lugar que tem poucos recursos, essa atividade não combina muito, né? Porque pode quebrar as coisas e aí vai tirar recursos da onde pra consertar. Aí eu falei, é exatamente por isso que a gente se responsabiliza e passa as nossas informações. Porque qual é a coisa que acontecer? Tá no nosso nome. A gente não é criança brincando aqui tipo lá e ser responsável. Qual é a coisa que acontecer a gente vai falar. Entendeu? Então se quebrar e tiver que consertar, vai sair do nosso bolso. Nossas informações estão lá. A gente foi responsável. Entendeu? Então não tem que falar que não tem recurso. Porque o recurso vai sair da gente sem a gente quebrar, entendeu? Exato. Eu expliquei isso pra ele e falei, é não. Ah, mas só queria falar que não combina muito. Ah, não combina muito com você, velho. Zico tem as melhores respostas. Chega aí, ó. Diga. Ah, pode aterrissar na amarela. Aí dá pra entrar. Bem, esse amarelo aqui também conta. Olha só. É um negócio meio secreto, né? Você não descobre, eu até não sei o que fazer. É. É tipo onde ficam as moedinhas secretas. Oi, oi. O que foi? Vamos fazer um flowzão no caralho. Mas vamos fazer um salto aqui primeiro. Aqui não dá pra dar? É. Ah, isso aqui? É aqui pra lá. É bom pisar nessas partes mais grossas, né? Mas pisou, chega lá, é bem firme. Aquela coisa ali? É. Só mandar, Pedrão. Ah. 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 Já aproveitou, deu uma limpada, né? Pra contribuir. Preparados? Vocês vão na minha cabeça. Vambora. Bora. 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 Min사를. Boa. 乖 우 so. Bora. Porgana! Vamos aí? No, o menos. Ah. Você vai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.